Música nova do Caiocio, composição minha, pra quem tá sofrendo, essa eu recomendo Escuta aí Terminamos, mas eu não quis aceitar que acabou A saudade foi mais forte que o orgulho e ligou Atende aí, tô te ligando Minha saudade quer ouvir sua voz dizendo eu te amo Não faz assim, só com alô Quinze minutos ela não me atendeu, eu acho que ela me bloqueou Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar É o Caiozinho Apaixona, menino! Atende aí, tô te ligando Minha saudade quer ouvir sua voz dizendo eu te amo Não faz assim, só com alô Quinze minutos ela não me atendeu, eu acho que ela me bloqueou Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer, dói mas vai Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém, eu não vou te falar Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar Me faia sinperaz Dessa vez é pra valer, dói mas vai passar Eu pedi pra Deus Alguém pra dividir meus sonhos No tempo em que eu Ainda era o seu amigo Pouco a pouco o meu coração Se abriu pra você Sou simples demais Pra merecer o seu sou Pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor pra você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi E eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão você é o seu farol Quando a primavera não tiver mais cor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando vou chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho, vou me apaixonar Louco pra dizer que adoro amar você Essa música eu quero oferecer pra minha menina Lara Melo Beijo Meu Caiozinho Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi E eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão você é o seu farol Quando a primavera não tiver mais cor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando vou chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho, vou me apaixonar Doido pra dizer que adoro amar você Seu beijo é proibido Mas o proibido é sempre mais gostoso Na hora você faz as coisas que eu gosto Olhando no meu olho E eu fico louco Com teu corpo suando no meu Um covarde o chá que tu me deu Ai, 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 ai Essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta mais eu quero mais Me ilude vai, me ilude vai Gostoso do jeito tu faz Gostoso do jeito tu faz Essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta mais eu quero mais Me ilude vai, me ilude vai Gostoso do jeito tu faz Seu beijo é proibido Mas o proibido é sempre mais gostoso Na hora você faz as coisas que eu gosto Olhando no meu olho E eu fico louco Com teu corpo suando no meu Um covarde o chá que tu me deu Ai, 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 ai Essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta mais eu quero mais Me ilude vai, me ilude vai Gostoso do jeito tu faz Essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta mais eu quero mais Me ilude vai, me ilude vai Gostoso do jeito tu faz Gostoso do jeito tu faz Música Amém. 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 É o Karelzinho. Vamos se apaixonar. Dessa cama de gelo, tem dois seres humanos, um que ainda ama, que tá desamando. Meu nome não é mais amor, o beijo até mudou, sua língua se esconde. Mas jura que nada mudou, que sempre me amou, cê é amor aonde? E já que me amar não é mais o seu foco, termina logo. E já que amar por mim e por você não posso, termina logo. E já que me amar não é mais o seu foco, termina logo. E já que amar por mim e por você não posso, termina logo. Já que eu tô amando por dois, termina logo. Não me faz sofrer desse jeito não. Dessa cama de gelo, tem dois seres humanos, um que ainda ama, que tá desamando. Meu nome não é mais amor, o beijo até mudou, sua língua se esconde. Mas jura que nada mudou, que sempre me amou, cê é amor aonde? E já que me amar não é mais o seu foco, termina logo. E já que amar por mim e por você não posso, termina logo. E já que me amar por mim e por você não posso, termina logo. E já que me amar por mim e por você não posso, termina logo. E já que me amar por mim e por você não posso, termina logo. Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro, e já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, muito menos te assustar. Mas é nesse seu sorriso que o meu beijo quer morar. E nas curvas do seu corpo, invadir a contramão. Tá de frente com o seu peito, SOS coração. Conheci o amor, só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. Conheci o amor, que ele me fez ver, que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você. Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro, que já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, muito menos te assustar. Mas é nesse seu sorriso que o meu beijo quer morar. E nas curvas do seu corpo, invadir a contramão. Tá de frente com o seu peito, SOS coração. Conheci o amor, só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. Conheci o amor, que ele me fez ver, que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você. Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa, foi sem pretensão, de traição. Eu beijei uma solteira de aliança no bolso, ninguém me contou, fui eu que me enrolinou. Só fui descobrir quando já tava gostoso, quando já tava atolado no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Cê vem me buscar, só mando, tô indo, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que tá, é sempre corrido, amor num quarto de BR igual dois subjetivos. Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém. Um abraço galera do Santa Maria e a galera do 17, tamo junto. Fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa, foi sem pretensão, de traição. Eu beijei uma solteira de aliança no bolso, ninguém me contou, foi eu que me enrolei no rosto. Só fui descobrir quando já tava gostoso, quando já tava atolado no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Cê vem me buscar, só mando, tô indo, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que tá, é sempre corrido, amor num quarto de BR igual dois subjetivos. Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tem alguém, não nasci pra ser segredo de ninguém. Repertório novo do Caiozinho, pra se apaixonar. Te convido, seus amigos, os meus, de todos. Até quem sei, será que eu não tô sendo escroto? Ao mesmo tempo, tem o tempo que seu beijo anda meio xoxô Na cama três minutos e onze, irá de lado caindo de sono Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava e vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Sem o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente sonha Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente sonha Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava e vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente sonha Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Já sei o dia, a hora e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente sonha Cê plantou isso e vai morrer de fome É Caiozinho Ferraz Você já foi de Azee nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Ainda teve o que fazer Sofrência do Caiozinho Sofrência do Caiozinho É pra Rocha tomando uma Você já foi de Azee nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver Ele te produz Vida Se o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeiro O que não falta É mamãe Ju na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna serve nem pra achar Se você não quiser Nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Ai, 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 ai Em nome de Ok Promo A produtora do sucesso Asgavity Vida Se o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Eu a parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Tô sendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Algo sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Ai, 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 ai E é o carazinho ferraz De repertório novo Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o brulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pegam pensando em você E nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Te impressionar Pois sei que o brulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pegam pensando em você Repertório novo É o caelzinho E não tá dando certo O amor termina Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita atrás das minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta se tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca Morda e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E na cabeceira tem o brinco dela É toda vez a mesma coisa É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra mim aqui Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra mim aqui Viver É caiazinho ferraz 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 Me amava sentindo e dizendo que a gente era um casal bonito É sério É caiazinho ferraz 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 Agora eu quero falar com você Já que eu quero falar com você É caiazinho ferraz 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 Rasca, menino E é o Caio 5 Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outro que gostar dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano E mais se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custar Se estiverem outro que custar dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que custar dizer Todo tempo que passamos foi perca de tempo É um milhão É um milhão É um milhão E mais se um milhão E mais se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Uma angústia do lado esquerdo do meu peito Desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar E bebo que beber Gaste o que gastar Tem plano e quem tiver que enganar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer, vou inventar que é tesão, que é prazer Prazer é você Saudade de você Uma fábrica de água no meu rosto, meu olho Uma angústia do lado esquerdo do meu peito, um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi, sei a voltar Não voltou, só sobrou superar E bebo o que beber, gasto o que gastar, engana em quem tiver que enganar Vou me virar pra te esquecer, e nem que leve um ano Eu vou sair com alguém, eu vou beijar alguém, eu vou transar nem que seja chorando Vou me virar pra te esquecer, e nem que leve um ano Eu vou sair com alguém, eu vou beijar alguém, eu vou transar nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer, vou inventar que é tesão, que é prazer Saudade de você Saudade de você Repertório novo do caiozinho Eu vou mandar assim ó Novidade na área, cara nova no pedaço Ela tá crescendo, sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso sua amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Precisa, pia, sobe Cê vai sentando, gosta da lacada Cê vai jogando com essa bela rava Que cedo, seu bebê não sai de cima Respeita ou faça ou me subestima Cê vai sentando, gosta da lacada Cê vai jogando com essa bela rava Que cedo, seu bebê não sai de cima Respeita ou faça ou não me subestima É um caiozinho pra bater no baile não Novidade na área, cara nova no pedaço Ela tá crescendo, sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso sua amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Precisa, pia, sobe Cê vai sentando, gosta da lacada Cê vai jogando com essa bela rava Que cedo, seu bebê não sai de cima Respeita ou faça ou não me subestima Cê vai sentando, gosta da lacada Cê vai jogando com essa bela rava Que cedo, seu bebê não sai de cima Respeita ou faça ou não me subestima Su-su-su-su-su-su-su-su-se É o caiozinho, é o caiozinho Procurei, encontrei Meu amor, minha cara me pade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você já não dormo E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu te amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver teu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu te quero todo dia Eu te quero toda hora E não me deixe o van Veículos E não me aromoto Sou o K-Promo Elite Produções Arrasca-me em mim Sou pássaro noturno Esse é meu par Procurei entender Eu sem você já não dormo E nem sei voar E sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu te amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver teu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu te amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver teu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Enquanto eu abro a porta do quarto Você vai secando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentindo A força onde você Deixou seu carro Um celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram 12 mensagens 5 ligações perdidas E antes de E antes de descer Conferem no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta Se na roupa não ficou Me cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando Meu Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio Eu fingindo o costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio Eu fingindo o costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Não ficou Me cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando Pnei Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio Eu fingindo o costume Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Essa vai pra todos os cachaceiros do Brasil Pra todos os bregueiros A galera que gosta de tomar uma Curtindo a rocha Eu não sei mais o que faço Sem essa mulher Na minha vida Levo a vida pelos bares Só penso em beber Depois que ela foi embora Eu fiquei perdido Tô levando a minha vida Como um batido Fugindo de mim Passa o dia Passa a noite Só não passa em mim Essa saudade Só me passa em minha cama E no meu coração Os amigos me aconselham Pra eu te esquecer Mas em minha mente E no meu peito É só você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela Tô sofrendo tanto De paixão por ela Toda noite eu choro Com saudades dela Sei que vou morrer de amor Por causa dela Eu acho que eu levo o jeito Pra te fazer Feliz Estou viciado em você Como uma abelha Como uma abelha no mel Beber meu gole de amor Hoje eu vou Beber meu gole de amor Sofrência do caiozinho Sofrência do caiozinho Pra tomar cachaça Tô lutando contra essa vontade De ligar De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Mas tive que apagar Escrevi te amo O ponto final Eu só queria chamar Sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Inicia desses Querendo ficar Sei que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu quem disse a Deus Querendo ficar Querendo ficar Sei que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Entre nós? Não é que eu não dou certo com ninguém O problema é que eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É Caiozinho Ferraz Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a fila anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora que eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora que eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Bora, cedês O cara das bandas Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto